Vai aí César, beleza? TV web aqui O que você achou aqui na quadra, César? Cara, eu achei muito boa É que tava precisando muito pra vocês aqui, né? Nossa, caramba, foi um incentivo bacana pro esporte que fizeram aqui É bem legal Parabéns ao diretor do esporte, professor Bruno, prefeito Joãozinho Obrigado meu Deus, muito obrigado meu povo Olha eu aqui de novo, olha eu aqui de novo Obrigado meu Deus, muito obrigado meu povo Olha eu aqui de novo, olha eu aqui de novo Com amor em pé, eu quero trabalhar Eu tenho muitos sonhos para realizar Quero agradecer o povo que acreditam em mim Agradeço a luz empina e clareou pra mim Obrigado meu povo Obrigado meu Deus, muito obrigado meu povo Olha eu aqui de novo, olha eu aqui de novo Obrigado meu Deus, muito obrigado meu povo Olha eu aqui de novo, olha eu aqui de novo O invejoso fracassou Tentando me derrubar Eu consegui vencer Porque eu sei trabalhar Deus ajuda quem madruga Deus ajuda quem tem fé Eu dei a volta por cima O meu nome está de pé Olha nós aqui de novo, olha eu aqui de novo Obrigado meu Deus, muito obrigado meu povo Olha eu aqui de novo, olha eu aqui de novo Mentira tem pena curta A verdade aparece A luz que vem lá de cima Clarece